Eu caí nesse concurso da Polícia Federal Rodoviária agora de 2021, caí do DEPEN, caí em tudo. O que fazer, né? Porque tem uma galera de desespero aqui. Você imagina, tem uma galera que efetivamente estudou um, dois anos, às vezes até três anos. Tem uma galera também que fez o concurso de 2018, chegou esse ano e caiu. O que eu faço? Aí vem um monte de indagações internas e externas. As internas são. Não nasce pra isso, não foi feito pra isso. As externas, e você não consegue, não vai dar. Galera, você tem que ser extremamente otimista com você mesmo. No final das contas, eu costumo dizer que é você e seus sonhos, é você e você mesmo, é você que realiza. Passar uma regra, uma leva grande de concurso desse aí sem passar em nada é cansativo. Por exemplo, é como chegar numa sexta-feira do tio Evandro. Olha, tô morto, cara. Tô cansado, mas eu tenho minhas metas, as minhas tarefas, eu tenho que cumprir o que eu tenho que fazer. Então eu vou e faço, mesmo cansado. Sexta-feira, cara, a última coisa que me dá vontade é de cumprir as metas que estão no papel. Mas eu cumpro uma a uma. Sempre com otimismo, às vezes com a cara um pouquinho descansado, mas eu levanto a cabeça e falo, isso é a mesma coisa que você tem que aprender a fazer no concurso. Porque eu aprendi isso no concurso público, eu caí muito. Aí, esse período, é hora de se organizar e fazer planos a médio prazo. Ou seja, com certeza absoluta, galera, mas é muita certeza. É muita certeza. Ainda mais que o Bolsonaro ganha essa conclusão, é muita certeza. Até ano que vem, você tem o concurso da Polícia Federal aí, que é o primeiro alvo nosso. Então, começa a estudar essas matérias-base, mas já começa a mirar pra acertar um ciclo maior. Então, olha só. A maioria das bancas hoje de concursos bons está sendo o SESP-UNB. A regra é 120 questões. A formatação é uma errada, não uma certa. E vem uma redação de 30 linhas. Você já tem o conjunto da ópera. Paralelo a isso, que é muito bom, você tem português, informática, raciocínio, administrativo, funcional penal, processo, leis, geopolítica, a redação do Boa Faleia, mesmo esquema. Então, o que cai num concurso, cai no outro. Com variações, né? Às vezes, por exemplo, na Polícia Federal, isso que a galera não entende. Na Polícia Federal, cai inquérito policial. Na rodoviária, não cai inquérito, mas cai competência e atribuição. Mas continua sendo processo penal. Mas pode ser que o edital, ele é imprevisível. Você está pensando que vem nessa formatação, igual a formatação passada, e pode ser que eles invertam, pode ser que eles juntem. Então, estuda aquele núcleo de matéria, que não vai fazer mal pra ninguém. Até porque, se você tiver esse núcleo de matéria mais amplo, você consegue fazer Polícia Civis, Polícias Federais, Polícias Civis, Polícias Penais. Você amplia o seu leque. Mas, vamos aceitar começar a estudar agora. Ó, se a gente descartar agosto, que a gente já está no meio de agosto, você contaria... Não vamos contar agosto, né? Vamos contar agosto, dia 13 ainda. Você conta agosto. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Cinco meses. Mais 12 meses pra frente. Lembrando que a prova, eu estou achando que o ano que vem vai ser bem parecido com o ano de 2014. Hoje está o salário em setembro. Minha prova foi 21 de dezembro. Então, você teria 12, que é tempo pra caramba. Você teria 12, 13, 14, 15, 16, 17. Você teria 17 meses pra estudar. Com 17 meses pra estudar, você consegue estudar duas horinhas por dia. Você consegue acordar, fazer atividade física, trabalhar, fazer sua faculdade, cuidar da tua família e ainda separar uma hora e meia, duas horas de estudo. O mais importante, então, é você ficar estudando 10 horas por dia antes do edital. O mais importante é você estudar ali uma hora e meia, duas horas e absorver no seu cérebro demora pra absorver, cara. Imagina. Vai ter um dia que você vai parar lá. E você vai estudar naquele dia duas matériazinhas, né? Pode ser 45 minutos cada matéria, galera. Aí você vai assistir a aula lá, tipo, com Alexandre Soares e aula clustosa no dia. Português e raciocínio módico. Aí de português você vai ter lá oração subordinada adjetiva, né? Você coloca lá. O Evandro, que é professor, ficou rico. Tá? Essa é a frase. Aí o professor vai te ensinar que você tem duas orações. Oração principal, oração subordinada. Que o Evandro, que, esse que, já dá início a uma oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque ele é um pronome relativo. Aí você tem que descobrir se esse que, o que ele é? Você vai descobrir que ele é sujeito da oração subordinada, que na verdade é o Evandro. Que é professor, ficou rico. Na verdade deveria ser lido assim, o Evandro ficou rico. É uma oração. E o que é professor é, Evandro é professor. Então o que funciona como sujeito da oração antecedente. É como a gente fala termo anafórico, que se remete ao termo imediatamente anterior. Então ele funciona como sujeito. Tem vírgula ou não tem vírgula? Se tem vírgula, transforma a oração numa oração restritiva. Se não tem vírgula, transforma a oração numa oração explicativa. Não, se tem vírgula, explicativa. Se não tem vírgula, restritiva. Aí você fala assim, putz Evandro, mas como é que eu aprendo isso tudo? Você aprende isso tudo com 45 minutos, uma hora diária. Você vai focar naquilo ali, vai captar, vai assistir sua aula. A gente já tem o caderno de alunos na plataforma. Você vai ter o caderno do aluno, que é o seu melhor material. Dá tempo de fazer os seus exercícios. São exercícios comentários de revisão. Dá tempo de você fazer o seu mini simulado. E aí você fez aquilo ali, assistiu o bloco inteiro. Às vezes você fala assim, pô Evandro, foi pouco. Galera, mas de pouco em pouco você chega ao muito, muito fácil. O ruim é tentar ao muito chegar no objetivo. Olha essa frase, de pouco em pouco você alcança o muito ou tudo, com qualidade e chega bem. Agora, tentando fazer tudo apavorado, estudando muito tempo, um curto espaço de tempo, seu cérebro não absorve tudo. E aí você não chega ao seu objetivo. Eu costumo dar aula nos papos, nos programas de produtividade e performance, ou no Evolua, da matriz de Weisenhower. É uma matriz, depois eu vou trazer para vocês, vou botar para o PT, onde tem coisas que são importantes e urgentes, importantes e não urgentes, não importante e urgente, não importante e não urgente. As duas últimas ali embaixo, que é um quadrado, dividido no meio, são quatro quadrantes. Os quadrantes que as coisas são não importantes e não urgentes, não importantes e urgentes, e não importantes e não urgentes, não interessam para a gente. Aí eu explico o que é. Tudo que é importante e urgente vira crise na sua vida. É quando você começa a estudar com a edital aberto. Tudo que é importante e não urgente, é que é importante para você. E o não urgente é que você tem tempo de planejar, organizar, você tem tempo de chegar a algum lugar. O grande problema é que as pessoas não sabem fazer isso. O grande problema é que as pessoas não têm capacidade efetiva de fazer esse tipo de coisa. O grande problema é que a galera querem tudo rápido demais. O grande problema é que a galera não tem a capacidade ativa de entender como é que funcionam as coisas, porque o mundo não é um mar de rosa. O mundo é cruel. O mundo não nasce azul, ele nasce cinza.